Como colocar o Google Chrome como navegador padrão no PC com o Windows 10? Nesse vídeo tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção todas. E também, não esqueça de deixar o seu like. Se os arquivos de páginas web e links sempre abrem em outro navegador diferente do Chrome no seu computador, e você quer colocar o Google Chrome como padrão, faça o seguinte. Estando aqui na área de trabalho do seu PC, clique à esquerda parte inferior no ícone do menu Iniciar. E aqui no menu Iniciar, clique nesse ícone de uma roda de engrenagem, Configurações. Nesse painel de configurações do Windows 10, clique nessa opção Aplicativos, Desinstalar Padrões Recursos Opcionais. Nessa tela seguinte, nesse menu localizado aqui à esquerda, clique em Aplicativos Padrão para acessar essas configurações. Agora, aqui à direita, nessas configurações chamada Aplicativos Padrão, role a página para baixo até localizar a configuração Navegador Web. Como vocês podem ver, nesse exemplo, o navegador padrão desse computador é o Microsoft Edge. Para colocar o Google Chrome, clique no navegador que está como padrão. Portanto, vou clicar nele e ele vai carregar esse menu contextual, escolher um aplicativo. Agora, procure aqui na lista o Chrome e depois de localizar, dê um clique nele para selecioná-lo como padrão. Pronto! Após fazer isso, como vocês podem ver, o navegador Google Chrome agora está salvo nas configurações do Windows como navegador padrão. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.